A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo abriu inscrições para a 19ª Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter 2017. Até 30 de junho, os empreendedores familiares devem preencher a ficha de inscrição junto aos sindicatos municipais. Serão 200 espaços disponíveis para agroindústrias familiares e expositores de artesanato, plantas e flores. A Feira da Agricultura Familiar na Expo Inter é um espaço de exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar com o objetivo de divulgar os produtos e dar visibilidade para a agroindústria familiar gaúcha. Nós estamos com as inscrições abertas a partir do dia 1º de junho até o dia 30 de junho em todos os sindicatos da FETAG, os sindicatos da FETRAF e a Via Campesina. Aquelas agroindústrias que têm interesse em participar da Expo Inter de 2017, que será realizada no final de agosto, terão que procurar os sindicatos, inclusive, para fazer a inscrição, pegar a ficha de inscrição, e fazer as inscrições para poderem ser selecionadas, se assim for. Nós queremos justamente, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem dado preferência para aquelas agroindústrias agroindústrias que nunca vieram no pavilhão da agroindústria familiar, porque nós temos vários e não temos um espaço que possa abrigar a todas as agroindústrias do estado do Rio Grande do Sul. E, claro, também há uma seleção para que não haja só um tipo de produto. Nós precisamos de um mix dentro da Expo Inter para levar justamente público. Este é o fundamento e oportunizar este nosso agricultor familiar, que produz um produto de ótima qualidade. E também o fundamental é trazer com que este produtor coloque no mercado e tenha uma renda deste produto, coloque no mercado aqueles produtos produzidos por ele. Isto é fundamental porque nós temos que oportunizar e temos que abrir mercados para que este nosso agricultor familiar continue a produzir e tenha renda.